Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de sombrite, é isso mesmo. Quando chega o verão, principalmente aqui onde eu moro, eu sofro muito com as minhas plantas todos os anos. Então agora eu achei uma saída, né? Que é o sombrite. Eu resolvi colocar um sombrite nos dois corredores que ficam a maioria das plantas. É esse lado e o outro lado de lá que eu já vou mostrar para vocês. Esse sombrite, enquanto vocês vão olhando aí as plantas, gente, eu vou falar desse sombrite. O sombrite, gente, eu só gastei com o material, porque a mão de obra eu mesma que coloquei. Então se eu coloquei, vocês também são capazes de colocar. Se você tem um corredor assim como é o meu, olha, o sol invadia toda essa parede aqui à tarde, gente. Então as plantas, no verão, elas ficam muito castigadas, né? Só colocando sombrite mesmo para elas ficarem boas, né? Então eu resolvi a colocar esse sombrite. Eu comprei um sombrite 75%. E ele tem um metro e meio de largura. Ele custou R$ 9,50. Gente, eu não pesquisei preço. Eu moro aqui em Macapá. Então, a primeira loja que eu cheguei, eu comprei. Eles me deram 5% de desconto, que eu comprei à vista, né? Eu comprei 30 metros de sombrite. Deu para colocar desse lado, nesse corredor aqui e desse outro. Então, esse corredor, gente, que eu coloquei aqui, ele vai, ele também fechou para cá, para dentro da varanda. Só de eu ter colocado ele aqui no corredor também, agora o sol amenizou aqui dentro. Então, ele é muito fácil de colocar. Eu comprei aqueles ganchos, sabe aqueles ganchos de ovenaria? Que você fura a parede e coloca ele. E depois, como o sombrite, ele é uma tela, aí você vai só engatando numa parede do muro, né? Que eu furei na parede do muro e furei na parede da casa também. E aí, eu estiquei, fui esticando a tela. Os parafusos, eu devo ter colocado, mais ou menos, um metro e meio de distância um do outro. Não precisa ser tão pertinho, não, gente. Muito fácil de colocar, muito rápido e o que é melhor, é de graça a mão de obra, né? Porque se a gente for mandar uma pessoa colocar, você vai mandar fazer uma estrutura de madeira, né? Para colocar esse sombrite, você vai gastar com madeira, com prego e você ainda vai pagar a mão de obra. E assim não. Você fura a parede dos dois lados, o lado do muro e o lado da casa, coloca esse parafuso gancho e depois você vai só esticando aí o sombrite. Se ele ficar ainda largo, é só você colocar mais para lá e virar o sombrite para cima dele. Que aí fica um acabamento perfeito, que não aparece para baixo da casa. Eu achei que ficou bem legal, gente. As plantas estão gostando muito, porque agora não bate mais aquele sol agoniante, né? Porque o sol do verão, ele agonia, ele queima mesmo. Então, as plantas, elas sofrem muito, ficam com as folhagens queimadas, né? Se a gente colocar direto no sol. Então, era um trabalho tanto que eu tinha aqui, porque eu tinha que estar retirando as minhas plantas do sol, né? Para estar colocando na sombra. Então, agora eu acabei com esse problema. Eu regava as plantas, gente, todos os dias no verão, bem cedo, né? Seis horas da manhã eu já estava começando a regar as plantas. Agora, eu estou passando dois dias sem regar as plantas lá fora, né? Aqui dentro também, olha. Porque essa parede aí, eu passo até uma semana sem regar ela. Porque ela tem, assim, digamos, um sistema que eu fiz nos vasos, né? E agora que ela está funcionando mesmo. Em pleno verão, ficou muito bom mesmo esse sistema. Olha aqui desse outro lado como ficou. Aqui, eu engatei no muro, eu coloquei o parafuso no muro, esse gancho. E do outro lado, eu amarrei no prego do brasilite, porque tem uma coberta aqui em cima. E o sombrite de um metro e meio, gente, ele deu certinho no tamanho desse local, desse e do outro. Parece que foi feito sobre medida. Eu já sabia mais ou menos o tamanho, né? Do local aqui. Então, por isso, eu já comprei do tamanho certo. E as plantas estão, gente, nossa, elas estão gostando, porque elas estão pegando sol, que as plantas, elas necessitam também do sol, né? E, mas não estão pegando mais aquele sol agoniante, aquele sol que queima elas todas. Então, até aqui, olha, eu cheguei com sombrite. Para cá, essa parte já fica no sol, porque são as rosas do deserto, elas se dão bem aqui nesse local aí. Até aqui nessa rosa do deserto, não tem mais sombrite. O sombrite é da rosa do deserto para cá. Olha só como as plantas estão gostando. Quando eu fiz uma nova organização aqui, eu coloquei mais uma camada de vaso, porque quando eu retirei a piscina que eu mostrei para vocês, as plantas ficaram muito quebradas, ficou muito feio aqui esse local. Então, eu resolvi colocar mais uma camada de vasos aí. Eu não sei como é que vai ficar quando crescer todo mundo. Eu vou ter que fazer uma nova organização, porque eu vivo organizando, né? Porque as plantas crescem e elas precisam, necessitam de espaço para crescerem. Então, por enquanto, elas estão bem aqui, né? Desse jeito. Olha só, gente. Tem planta que está recém plantada aqui. Muitas plantas eu plantei recentemente aqui nesses vasos. Olha, elas nem murcharam, porque não dá mais aquele sol agoniante aqui nas plantas. Esse lado aqui também não tem sombrite, mas ele quase não bate sol aqui, porque tem esse meu sobrado e ele bate um pouco só de sol. Então, gente, se vocês gostarem desse vídeo, vocês deixem aí o seu joinha, um comentário, dizendo para mim o que você achou. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e tchau. E aí